Olá pessoal, tudo bem? Está começando o primeiro podcast, a gente pode chamar de Nodecast da história do Brasil. Boa, legal. Estou fazendo um momento histórico aqui e quem está apresentando hoje para vocês, meu nome é Alan e eu estou aqui com dois convidados, o Davi e o Filipe, eles vão falar um pouquinho sobre eles agora. Filipe, Davi. Posso falar? Pode. Bom, meu nome é Davi Lojuzzi, sou sítio do Scoop, Sprinklr. Posso falar um pouquinho do Scoop para quem me conhece? O Scoop é uma plataforma de gestão de monitoramento de redes sociais. O que a gente faz basicamente é capturar os dados das redes sociais e ajudar as empresas a entender o comportamento do usuário nas redes e depois ajudar elas a fazer a interação com esses clientes e usuários. Poxa, show de bola. Eu sou o Filipe Deschamps, eu trabalho hoje como desenvolvedor na Pagar.me. A Pagar.me é uma solução de pagamentos, ela tem uma abordagem bem legal em questão de produto. Mas o mais legal ainda é a parte de tecnologia, que é 99% Node. Então, é muito bom trabalhar lá, porque dá para dizer que é quase 100% JavaScript, client e server. E o pessoal que trabalha lá é brilhante. A gente tem alguns gênios na equipe que é uma coisa monstruosa. Então, é muito divertido lá. O pessoal manda muito bem. Ouvi dizer que eles ficam aprontando no Slack a tarde inteira. É um dia desses que a gente invadiu o Slack. Começou a falar que o nosso banco de dados era em TXT, mas já ficou horrorizado. É muito bom. Não, mas é 100% Node. Tem parte de Mongo, tem mais query. Então, é muito legal a infra lá. Cartão de crédito, tudo no Mongo. Não, essa parte não. Transacional tem que ter umas 5 VPNs para conseguir chegar nos dados. Não, não tem tanto isso, mas é bem fechado. O PCI é uma coisa monstruosa. Bacana. Para quem está ouvindo e não conhece ainda o Node.br, eu convido a entrar no slack.nodebr.org. Quem quiser entrar lá, a gente está sempre batendo um papo lá. Tem o pessoal da Pagar.me que fica lá zoando, mas o resto é... Tem uns papos sérios de vez em quando. Quem quiser tirar dúvida online e falar em tempo real com o pessoal lá. Também tem a nossa lista no Google, só procurar a gente lá, a nossa mailing list Node.br, vai achar a gente facinho. E também o Twitter, Node.br, para variar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mercado de trabalho e profissionalismo. Vamos ver como estão as coisas aqui pelo Brasil, por São Paulo. Vamos também falar sobre o profissional de JavaScript, profissional, programador em geral. Temos algumas questões polêmicas aqui para discutir hoje. E vamos começar com uma das questões que acho que todo mundo quer saber, principalmente quem ainda não trabalha com Node ou quem acha que Node não dá dinheiro. A pergunta que não quer calar é, tem vaga de emprego para quem quer trabalhar com Node? Posso começar respondendo? A empresa passada que eu trabalhava, eu era gestor e eu fazia as contratações lá. E aconteceu uma coisa muito interessante. A estrutura inteira lá era em C-Sharp e a gente tinha que refazer, rebotar um projeto, né? E a gente falou, bom, está tudo em C-Sharp, né? Vamos fazer também em C-Sharp de novo. Rolou uma discussão, meu, vamos fazer em Node, vamos, vamos. Daí na última hora foi cancelado o projeto em Node. Puta, está tudo em C-Sharp, vamos fazer em C-Sharp, vamos embora. E a gente começou a procurar pessoas em C-Sharp voltada para a web. E assim, tinha muita, mas muita gente para se candidatar na vaga de C-Sharp. Só que na hora da seleção, a gente teve uma dificuldade absurda para fazer o fit com o web mesmo, com o web da nova era, né? Sei lá. Ou seja, por mais simples que possa ser bootstrap, essas coisas, a gente não conseguia encontrar pessoas que estavam confortáveis com esses termos. E aí a gente começou a abrir a busca para uma vaga de Node, né? Cara, a quantidade de pessoas que surgiu empolgada com o projeto, sabe? Com uma energia dez vezes maior, assim, do que qualquer outra vaga que a gente já tinha aberto, assim, pela excitação de ser em Node, essas coisas. Foi muito legal, assim. Tanto é que o projeto virou com Node. Foi muito legal. Então, assim, eu imagino que tenham vagas explícitas sobre Node, mas eu imagino que tenha muita vaga ainda escondida, que as empresas não descobriram que uma das soluções que elas podem ter para o problema que elas querem resolver seria Node, assim. É, até uma das coisas que eu vejo bastante quando a gente faz principalmente os meetups, até no final depois eu vou comentar o meetup que vai ter agora sábado. Toda vez que eu faço meetup, eu noto que sempre aparece projeto de alguma empresa que eu nunca ia falar que estava usando Node. Sabia, né? É, que eu não sabia que estava usando Node. Então, a gente acha que, putz, o Node está pequenininho aqui em São Paulo ou no Brasil e, de repente, parece um puta projeto ali. Já faz um tempinho, mas, pô, o pessoal da Globo usando Node lá para fazer o streaming de vídeo deles e tudo mais. Tem muito projeto bacana aí e, que nem o Felipe falou, está escondido. Tem que, às vezes, tem que botar a cara a tapa mesmo e procurar, né? Ver onde catar isso daí no meio do pessoal. É, com certeza não vai chegar, assim, nos números absolutos, eu acho que não chega, aqui no Brasil pelo menos, né? Não chega a outras linguagens, né? Então, sei lá, vaga de PHP vai ter um milhão de vezes mais do que de Node. É, acho que não se compara, por exemplo, com o mercado de .NET, por exemplo. Não, não se compara. Olhando nas listas, discussões que, nos grupos Facebook, nós que estamos contratando, então, primeiro, o Scoop está contratando, tem vaga no Scoop. Já basei, já fora, já era a hora, acho que eu perdi uma oportunidade, eu vou aproveitar depois. Olhando nas listas, porque a gente tenta divulgar lá nas listas e nos grupos, você vê que tem muita gente contratando. São vários níveis de desenvolvedor, o Node permite que você possa ter vários níveis de conhecimento, de programação, mas você vê que está disputado. Sim, eu não sei se vocês já perceberam também as vagas das empresas, né? As vagas que surgem são em empresas bem diferentes, assim, são empresas bem modernas, assim, com um ambiente que o desenvolvedor sempre quis, né? Verdade. É, é totalmente diferente. É verdade, até um fato bem curioso, desculpa te derrubar, mas é um fato bem curioso. Normalmente, quando a empresa, ela está trabalhando com o Node, ela já vem com uma... Um mindset, né? É, com um mindset diferente, com toda uma carga nova ali para aplicar em cima do pessoal e já traz aquele... Meio que seria um... Aquele feeling de startup, né? Sim, sim. Alguma coisa do tipo assim. Mas, eu não sei se eu posso falar ou não, mas nos meetups teve pessoal que falou que alguns bancos já estavam usando o Node e não eram equipes pequenas, eram equipes razoáveis. Então, até, talvez, empresas com um ambiente mais tradicional também estão contratando em Node. É, o mercado está crescendo. Está crescendo. É uma virada muito boa, né? É. Também em Hackathons, também é muito fácil ver várias equipes usando o Node. A gente saiu de um cenário totalmente rubista para... A gente está bem balançado agora entre Node e Ruby. Às vezes, aparece algumas coisas em C Sharp lá no meio também. Mas, em Java é mais complicado, né? Em 24 horas fazer alguma coisa... Acho que isso não vai para o podcast. Eu pensei que Java era abrevição de JavaScript, não é? Acho que sim. Beleza. E lá na Scoop, quem trabalha com Node trabalha com o quê? O pessoal, hoje em dia, está certo? Está errado em pensar que quem trabalha com Node trabalha só para a web? É aquele cara que faz sites? Faz página na web? Realmente é isso ou consegue trabalhar em vários setores? Uma coisa mais distribuída? Boa pergunta. Geralmente, o perfil que... Inclusive, as vagas que aparecem nas listas são de desenvolvedor web. Tem, inclusive, essa demanda lá dentro, mas tem também uma demanda bastante forte para fazer a parte que a gente chama de coleta dos dados das redes sociais. Boa parte, hoje, do nosso sistema é feito em Node, essa parte de coleta das redes sociais. Então, o fato do Node ser assíncrono e lidar bem com o I.O. é fator diferencial para a gente, hoje. E tem uma equipe razoável, de tamanho razoável, trabalhando só com isso. Não trabalha com CSS, HTML5, é puro API e back-end. E são... Outro dia a gente estava fazendo uma conta quantas máquinas Node a gente está rodando. Acho que a gente chegou no número de 80. Boa parte disso não é middleman para uma uma aplicação web. Boa parte disso é só capturando dados. É bacana. Até fiz um... Tu falou antes, um crawler, né? No final de semana passada, eu fiz um crawler que tinha... Ele tinha que navegar no Excel com 22 mil linhas e ia entrar no site daquela e você pega certas informações. Cara, a performance do Node para isso, assim, é monstruosa. É uma coisa absurda, assim. A quantidade de conexões concorrentes que eu consigo colocar na minha máquina pessoal, assim, é, cara... É violenta, assim. É, e o melhor de tudo é que isso soa nativo para o Node. A gente está programando de um jeito ali que para a plataforma, ela ativamente funciona assim. Não precisa de nenhuma lib para fazer com que ela funcione sincronamente. Exatamente. Ela já foi pensada em cima desse conceito. Então, isso é muito bacana. Voltando ao assunto dos setores, que quem trabalha com Node pode achar emprego, eu acho que tem uma parte aí que ela fica muito misturada, porque as pessoas do front-end usam muito o tooling do Node para gerar CSS, para minificar os arquivos, JavaScript. Então, talvez, quem quer trabalhar com front-end também é bom, às vezes, saber um pouco de Node. Vai trabalhar bastante com o Grunt, com o Gulp. Então, acho que nessa parte aí, quem quer trabalhar com front-end, é bom ficar antenado também, dar uma pesquisada. Às vezes, a pessoa nem sabe que ela está trabalhando com o Node, né? Mas ela está trabalhando com o Gulp, que é feito em Node, com o Grunt, ou com o Bauer, todas essas coisas. E, indiretamente, ela está trabalhando com o Node, né? Exatamente. Digitou a NPM na linha de comando, está trabalhando com o Node. Mas lá na empresa onde eu trabalho, a gente também utiliza o Node para tudo quanto é lado lá. Principalmente, ele embarcado em sistemas embarcados, capturando sinais vitais dos pacientes através de uma serial. Então, está totalmente fora daquele padrão web que está todo mundo falando por aí. Então, na minha opinião, quem trabalha com o Node, consegue trabalhar em várias áreas. É claro que ele... Às vezes, quem está escutando pode pensar, putz, então o Node é uma bala de prata, né? Vou poder usar ele para tudo. Também não é assim, né? A gente consegue trabalhar com várias áreas usando o Node, mas sempre vai ter uma ferramenta perfeita para a situação que está usando. É engraçado, assim, essa relação com o web, assim. Eu imagino que grande parte dessa imagem que o Node passa, né? Do fit para o web. É que, assim, grande parte das soluções hoje, elas vão estar, de alguma forma, conectadas com o web, assim. Então, cara, inevitavelmente vai ter essa mistura, né? Putz, Node tem o fit para o web. Mas lá na Pagar.me tem a questão do processamento, né? Dos dados financeiros, que é uma coisa monstruosa, super perigosa. E, cara, é 100% Node. Assim, de uma maestria, todos os processos assíncronos, arquivos de banco, aquelas coisas malucas, assim, bizarras. Esses protocolos que eu nunca... Não, cara, que nasceram... Não estão documentados em lugar nenhum. Não estão documentados, não estão documentados. Não nasceram antes da gente, assim. É uma coisa absurda. E vai de boa, tranquilo. E eu acho incrível o quanto que o Node tem um fit muito bom para isso, né? Que é assim, estou usando uma ferramenta que eu gosto, num lugar que eu talvez não dê certo. Não, é um fit perfeito, assim. Não é uma coisa forçosa, assim. Funciona muito bem. E eu vou te falar, a questão do bala de prato. O Node, como se ele precisar ser bala de prato, ele sai muito bem, cara. Isso é verdade. Eu já fiz muita gambiarra com ele, toda vez que eu precisei, ele... Exatamente, cara. Aquela caixa de ferramentas que... Ferramentas infinitas, assim. Então, se a pessoa se encontrar numa situação bala... Putz, eu preciso de uma bala de prato, mesmo que não exista, cara, o Node está... Na dúvida, os Nodes. Na dúvida, os Nodes. A gente é um pouco tendenciado para falar, né? A gente é suspeito. Mas, total, cara. Na dúvida, aprende Node e vambora. Vamos trocar um pouquinho de assunto agora, falar sobre os profissionais. Essa linguagem, por ser nova, ela pertence somente a profissionais novos? Ou quem já está aí no mercado de trabalho também pode aprender? Também está aparecendo gente que já está há mais tempo aí no mercado, que sabe programar em Node. Como está o mercado hoje em dia? Quem está contratando, como está vendo isso? A gente... Bom, primeiro que... O Node é muito novo, então não tem como contratar pessoas com 10 anos de experiência em Node. É, quem é? Se aparecer isso no currículo, desconfia, né? E a gente pretende... A gente tem, por exemplo, vagas abertas de sênior. Como que você contrata uma pessoa sênior em Node? Então, a gente contrata pessoas boas em programação, boas em resolver problemas. E que estejam dispostas a aprender a linguagem JavaScript para resolver os problemas. Então, essa é a minha fórmula. Então, assim, não vou procurar ninguém que tenha... É muito novo para você falar assim... Na verdade, a gente por fazer parte da comunidade, a gente até conhece quem são as pessoas que estão há mais tempo trabalhando com a linguagem. Então, a ideia nem é procurar ninguém que tenha muita experiência em Node. Vai ter uma curva de aprendizado ali na questão do assíncrono, mas isso a gente tira de letra. Não, eu vou corrigir essa parte, não é uma curva de aprendizagem, não. O Node não tem uma curva de aprendizagem, é uma onda que sobe e desce o tempo inteiro. É só pôr o promise, cara. Pôr o promise em tudo, tá pronto. É, eu não sei se tem o estereótipo do programador de Node, né? Não sei se deu tempo para formar isso ainda. Não sei se também vai ter muito, mas eu vejo que é um cara mais antenado com a atualidade. É, eu não sei se o cara é um perfil, assim, essa dificuldade de entrar no mundo corporativo, né? Uma linguagem tão nova, assim. Acho que as pessoas que mais agarraram inicialmente a ideia são pessoas mais com a mente aberta, porque a gente, para os problemas que a gente tinha hoje, assim. E se essas pessoas espalharam essa mensagem para frente, vão atingir também pessoas também de mente aberta. Então, assim, não sei se tem estereótipo na questão de idade, mas eu imagino em questão de mindset também. Então, o cara mais com a mente aberta e fala, putz, eu tenho esse problema para resolver e vamos embora. É, eu acho que tem essa questão, assim. Será que a nossa atualidade, o período que a gente se encontra hoje em dia não favoreceu isso? Porque eu vejo que no passado a gente só tinha uma solução. Ou usava Java, ou usava alguma coisa da Microsoft e estava pronto o trabalho. Hoje em dia a gente tem... Tem PHP também. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas aí, estão mudando o tempo inteiro. Toda semana nasce uma nova linguagem de programação que vai dominar o mundo. Então, talvez esse programador de hoje em dia, ele não está um pouco mais antenado? A cabeça dele não trabalha mais assíncrona? É, com certeza, cara. Acho que, assim, grande parte dos problemas do passado se resolviam com o WordPress. É verdade. Era muito tranquilo, cara. Então, assim, os problemas de hoje não são resolvidos mais tanto com o WordPress, assim. Talvez os mais legais de se ver, assim. Então, tem comunicação assíncrona que, meu, não sei se vocês... Com certeza vocês pegaram quando entrou o Socket.io. Cara, conseguir fazer um negócio assíncrono com o Socket.io em poucas linhas, assim, era uma coisa, assim... Acho que foi até um dos booms do Node, né? Foi aquela hora que surgiu... Um dos argumentos de venda. É, foi aquela hora que surgiu o Socket.io e todo mundo começou a fazer chat, cara. Todo mundo fez o chat, cara. Todo mundo fez o chat, todo mundo, cara. E era um absurdo, assim. Eu vim de PHP e eu tinha um chat em PHP e quando eu esbarrei com... Eu estava procurando, eu queria fazer também, eu queria reiniciar do zero o projeto e estava procurando, cara, formas melhores de fazer troca de mensagens assíncronas com o PHP. E tem várias técnicas, né? Long Pulling ou aquela Comet, que ele fica sempre com a conexão aberta. Quando morre, ele abre de novo. Então, assim, são várias... Tu vê que tem que ter um esforço a mais para resolver esse tipo de problema. Com certeza. É bizarro, cara. Põe lá uma biblioteca e está pronto, assim. E é muito bem executado. Não é uma coisa mal executada. É o estado da arte, assim. O software funciona muito bem. É. Não tem outro negócio que resolva o problema tão bem, assim. Então, assim, os problemas mudaram. Então, as tecnologias, elas acabaram tendo uma reorganização, assim, né? No mercado. E também surgiram outros problemas, né? Programação assíncrona. É. Sim, sim. É, eu acho que quando chega alguém lá que não conhece ou que tem uma ideia só do que é programação assíncrona, tem essa curva, né? Não tem como. A pessoa já ouviu falar, mas está sempre ligada à ideia de thread, né? Para entender que vai rodar numa única thread e, cara, vai ser bom. É, tem várias coisas acontecendo aos pedaços ali e vai ser bom. É muito difícil entender isso. É difícil. Tá bom. E como é que eu sei quando eu sou um programador sênior? Será que eu não tenho certificado para isso? Como é que eu sei quando eu sou júnior, pleno ou sênior? Cara, lá no Scoop, a gente tem algumas métricas que a gente fala que é difícil medir, mas a gente sabe. É. Muito bom. Muito bom. Um exemplo, compromisso. Puta, é muito difícil você medir compromisso. Mas você sabe quem está compromissado com as entregas, com o time, etc. Então, eu acho que sênioridade é um desses. Você consegue ter em métricas de RH para falar se a pessoa é sênior e tal. Mas o sênior tem algumas características que são, acho que você consegue saber se a pessoa tem essa característica, que é um líder natural do time. Então, o time busca essa pessoa naturalmente para buscar conhecimento, para tirar dúvidas. Então, eu acho que essa é uma característica forte. Sênior são geralmente tão confortáveis com o seu conhecimento, sabem que quanto mais você sabe, menos você sabe. E isso geralmente tem humildade. E tem uma característica fundamental do sênior, que é quando você pergunta para ele para resolver um problema, geralmente você fala assim, essa solução é boa? Ele vai falar assim, depende. A palavra depende é chave para o sênior. Porque o júnior, ele está ali perdido, ele dá um jeito, ele procura no Google, ele resolve. Mas ele nunca fez aquilo, isso na vida, em qualquer coisa que você estiver resolvendo ou estiver... O pleno, ele já não tem muita dúvida. Ele já fez duas, três vezes, quatro, ele já está... Não tem muito... Ele vai lá e faz, mas ele sabe resolver de um jeito. O sênior, ele já resolveu aquilo de umas três, quatro formas. Então, quando você fala assim, meu, eu preciso resolver esse problema, essa é a solução? Ele vai falar, depende. Essa palavra é a chave, assim, para um sênior. Então, quem quiser ser sênior agora, é só mandar um e-mail para todo mundo. Cara, manda um depende. Manda um depende para tudo e manda um e-mail para todo mundo dizendo assim, ó, se tem pergunta, vem falar comigo aqui. Não manda por e-mail não, levanta e vem aqui falar. Essa questão de já fez, tentou fazer a solução de várias formas. Uma das características que eu vejo do sênior é quantas vezes ele já foi... Já tomou uma rasteira do próprio código, assim. Total, né? Porque às vezes tu faz uma implementação, ela roda, roda, roda. E aí o projeto atinge um certo status, né? E aí o negócio começa a sucumbir, assim. Então, é muito difícil. E é engraçado porque isso parece que, assim, que às vezes precisa ter muito tempo para uma pessoa ser sênior, né? A pessoa precisa ser velha, né? Um sênior. E hoje, na Pagar.me, eu estou trabalhando, sei lá, com pessoas de 18 anos, pessoas de 21 anos e são as pessoas mais sêniores com quem eu já trabalhei na minha vida, assim. Bacana. Eles têm uma característica muito legal, que é não levar nada para o pessoal, para o lado pessoal, assim. Então, quando tem uma discussão super acalorada, o foco é sempre, pô, como é que a gente consegue proteger essa ideia para beneficiar a Pagar.me, né? E quem tiver o melhor argumento vai ganhar a discussão. Então, uma conversa de sênior é uma conversa de argumentos, assim. Não tem aquela carteirada de sênior, assim. Meu, dane-se isso, cara. É quem tem a melhor inteligência naquele momento, assim. Então, isso é muito legal. Ó, quem estiver ouvindo da Pagar.me aí, dá um aumento para o gurizinho que ele... Não, eles já me pagaram uma grana antes para ouvir aqui. Eu estou vendo. Mas era um ponto interessante que eu ia falar também, que eu acho que tem bastante da maturidade também, que é uma coisa que o programador já passou por aquele estágio de, sei lá, defender com uma bandeira alguma coisa, mesmo quando está nitidamente na frente dele, que aqui ela não é a melhor solução para isso. Acho que talvez o que o David falou aqui depende. É o depende, é. É o depende, né? Cara, ele já rodou com duas, três linguagens, já fez arquitetura web, já fez arquitetura, sei lá, três camadas, o cara já viu. E a gente, na nossa área de tecnologia, do modo geral, a gente reinventa muita coisa, né? Então, algumas coisas são novas, mas algumas coisas a gente continua batendo a cabeça nos mesmos problemas e resolvendo, sempre achando que a gente está inventando de novo, com problemas que já foram solucionados, de maneira, às vezes, até mais elegante. O sênior tem um pouco de olhar, acho, para o passado, aí eu estou falando, talvez, um pouco de mim também, de olhar para o passado e falar assim, putz, estamos resolvendo esse problema de novo, ou depende, vem daí, assim, um pouco de vivência. Por isso, talvez, sênior, né? Tem que ter passado por isso um tempinho já, não adianta. Algumas coisas que só o tempo traz mesmo. E o programador rockstar? O que seria um programador rockstar? É, vamos definir aí a... Aquele cara que chega no trabalho tocando guitarra, fazendo código, o menino sisudo, aquele que... Eu conheço por desenvolvedor... Que domina tudo. Desenvolvedor cowboy. Cowboy? É. Aquele cara que fala assim, o meu código é o melhor de todos, o código do restante das pessoas é horrível, assim. Se der algum problema no meu código, é porque foi, sei lá... Se der algum problema no meu código, é porque foi um pute errado do usuário, ou o cara de infra mexeu na máquina sem me avisar. Ah, esse é o cowboy pra mim. Eu não preciso testar porque o usuário nunca vai digitar isso. Não, não, já, eu dei todos os testes na minha cabeça, já cobri tudo. Acho que a gente tá quase confundindo o programador rockstar com o programador babaca. Aquele que diz que no meu computador funciona. Na minha máquina funciona. Ou tem outra, tá, que depois surgiu mais pra frente, é tipo... Pô, mas isso deve ser cache. Isso é cache, dá Ctrl-R, dá Ctrl-R no teu computador aí, que o problema é no teu computador. O que, quebrou lá? Não, deve ser cache. Primeira coisa que o cara solta. Esse é o sênior pra caralho. Eu não tinha percebido ainda. Eu já vi muito. Vai desbancar vários sênior agora aqui. E o que que as empresas hoje em dia estão procurando? Elas procuram mais emprego fixo? Estão procurando mais freelancer? Vale a pena trabalhar lá fora com freelancer? Com o dólar hoje em dia quase batendo na casa dos quatro reais aí? Vale a pena, óbvio, mas... Como é que tá esse cenário? Assim, da minha visão, eu não tive muita oportunidade pra pesquisar como é que estão as oportunidades lá fora. Aqui dentro, assim, da experiência que eu passei, o que eu sempre procurei, né? O que a empresa sempre procurava, no final das contas, eram pessoas determinadas, assim. O Davi falou, né? Resolver problema. Eu acho que esse é o tipo de perfil que, pelo menos, eu procuraria, assim. Não é nem tanto o conhecimento em Node, especificamente. Porque é simples, assim, de tu aprender Node, né? Qualquer pessoa aprende. É meio a JavaScript, uma das linguagens mais fáceis que tem pra aprender. Só que o cara é muito, às vezes, muito gênio, mas que não tá mais tão empolgado, assim, sabe? É um cara que vai render a metade do que um camarada que tá entrando com uma energia ferrada, assim, e quer resolver todos os problemas, assim. Então, na minha visão, é isso que eu continuaria a procurar, assim. Um cara que quer, até roubando a frase do Davi, querendo resolver problema. A gente, às vezes, conversando com as pessoas do mercado e tal, sobre... A gente sabe que as pessoas estão procurando oportunidade lá fora também, e algumas delas já até trabalharam com o freelance pra empresas aqui do Brasil mesmo, ou lá fora. Eu acho que tem que ver cada um, o momento de vida, o que as pessoas estão procurando. Se você tá entrando no mercado agora, eu não recomendaria, assim, a pessoa fazer freelance, porque trabalhar num time de pessoas que já conhecem, que pode te passar muito conhecimento no dia a dia, no freela você vai... Você não sabe o que você vai pegar, né? Você pode trabalhar sozinho no negócio lá. Então, eu não sei. Eu, pra quem tá começando agora, definitivamente eu consideraria pra procurar uma empresa pra trabalhar em time, trabalhar com mais gente, trocar conhecimento e não freelar. Mas, cada um tem que ver a questão de grana e afins. Boa. Até porque tem toda a questão de maturidade também, né? Trabalhar freelancer em casa com a geladeira ali do lado, o sofá ali na frente e a cama do outro lado... Exato, né? É muito complicado. Falando por experiência própria. É, conversando com o pessoal, tem gente que trabalhou já de home office bastante tempo e decidiu voltar pro escritório, né? Então, não é tão fácil quanto parece. Trocando um pouco o assunto aqui, falar um pouco de mulheres agora. O que vocês acham dessa falta de mulheres nas comunidades de desenvolvimento? Eu falo pela Node.br, porque a gente vê que realmente a quantidade de mulheres é pequena, quase inexistente, né? Mas eu acho que isso deve também abranger as outras comunidades aqui no Brasil. O que vocês acham sobre isso? Como é que a gente pode melhorar isso? É difícil. Bom, primeiro que é um problema. Eu acredito que seja um problema mesmo a gente trabalhar com a tecnologia de ponta e não incluir... Não da abertura. Porque eu acho que parte do problema é não ter a abertura pras mulheres entrarem em tecnologia. O clima da área de tecnologia já é um clima um pouco machista e isso acaba inibindo. Então, parte da solução vem em tirar esse... Não permitir que esse clima não continue. Agora, é difícil você... Mesmo indo nas faculdades pra trazer gente e tal, você vê que nas próprias faculdades não tem tantas meninas. Uma solução possível pras empresas darem uma equilibrada nisso é buscar as mulheres em outros cursos. Não necessariamente no curso de ciência da computação, análise, talvez, não sei, química. Eu acho que tentar recuperar é uma coisa muito difícil, assim, recuperar a situação atual. O que eu gosto bastante da ideia é colocar isso na vida da pessoa num estágio que ela está se formando como pessoa, como identidade. Então, cara, colocar a programação nas escolas, pra valer, é um assunto sério, assim, porque eu já tive programação no colégio e isso sempre foi uma besteira, assim. E, caramba, grande quantidade de problemas que estão sendo resolvidos hoje são resolvidos com programação e não interessa o gênero de quem está por trás resolvendo a solução, né? Então, colocar desde cedo, cara, pras crianças já se formarem com essa ideia. Tem um outro projeto que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui é aquele do Jazz for Girls, do Jean Suíça. O Jean Suíça é maluco, cara, eu não consigo acompanhar muito porque ele escreve muito no Facebook e eu só consigo ver, acho que, em um décimo das mensagens que ele posta, assim. Mas parece que ele, cara, que ele está rodando o Brasil, já marcou pontos de palestras em, sei lá, tantas cidades, assim. E, se eu não me engano, são palestras gratuitas, o foco em mulheres mesmo, assim, acho que só pode, inclusive, entrar mulheres no curso tirando ele. E, cara, é uma das formas de tentar consertar a situação atual, assim, dar uma empurrada, assim, porque o pêndulo está, com certeza, está muito virado para o lado do homem, assim. Ele é um dos caras que está tentando empurrar de verdade, botando a mão na massa, o pêndulo para a esquerda. E, mas, mesmo assim, eu aposto na formação. Acho que só dá para resolver a situação mudando o que a gente está formando, assim. É, tem uma coisa que eu acho, e aí, para todo mundo que trabalha na área de tecnologia, é um trabalho, acho que, diário, assim. É, no dia a dia, tentar fazer com que o ambiente seja mais favorável às mulheres do mundo geral, assim. É, porque é, a gente trabalha em um monte de homens, às vezes, e o ambiente fica pesado. Não, com certeza. É, eu acho que é a função de todo mundo fazer com que seja o ambiente mais tranquilo para as mulheres também. Legal, muito bom. A minha opinião é que eu vejo que isso começa bem mais cedo, né? Claro que eu não quero entrar naquela questão ideológica a fundo para gerar discussão aqui, mas eu acho que isso talvez tenha um nascimento naquela raiz de azul é para menino, rosa é para menina, carrinho é para menino, boneca é para menina. E, assim, as pessoas vão crescendo e não passa pela cabeça de uma jovem que, poxa, eu posso fazer programação? Ela não tem nenhum exemplo de mulher programadora. Então, como ela vai pensar sobre isso, sabe? Sim. Como ela vai ter essa ideia? Então, ela vai ver aquele mercado totalmente, quase 100% masculino ali, não vai nem pensar sobre o assunto, né? A grande maioria, pelo menos. Então, e é claro também que as empresas também podem ajudar nisso, fomentando as comunidades locais, né? Fazendo, por exemplo, o que o Suíça está fazendo, né? Fazendo cursos para as mulheres, ensinar, ensinar, talvez. Fazer algumas coisas bem bacanas aí. Eu acho que as empresas têm bastante poder para isso. Sim, sim. Cara, com certeza vai surgir uma figura mulher bem forte, assim, tipo, que nem tem... A gente está falando do próprio Suíça, né? E vai continuar dando continuidade. Eu não vou lembrar o nome dela, mas é Mulheres na Computação. Acho que é Camila, não vou me lembrar o nome, mas é... É Camila, é Camila. Sim, eu acho que ela tem um trabalho legal de trazer meetups e outros eventos para incentivar as mulheres. Até no último Dev Beers também, eu não sei se vocês chegaram aí. Eu não fui. Mas teve até um momento especial lá que todas as mulheres programadoras lá se juntaram para tirar uma foto também. Massa, cara. Foi bem bacana. Então, aos pouquinhos está começando a aparecer isso, né? Sim, sim. Ainda não está num estágio ideal, como a gente gostaria, mas eu acho que aos pouquinhos a gente está percebendo isso. Lembrando que tivemos programadoras fantásticas, né? Tipo a Ada Lovelace... Com certeza. A Liscov. Então, são... Eu acho que a gente tem que lembrar mais dessas referências, como você falou. Quanto mais referências as meninas tiverem, não é só o cientista ou o programador. Tem mulheres também que são referências e eu posso ser como ela. Sim. Eu acho legal que o resultado que elas podem trazer é diferente do que o resultado que os homens estão trazendo desde então, né? Porque elas vão trazer uma nova forma de olhar para os problemas ou quais problemas é que elas vão querer resolver. Isso é muito legal. Uma pergunta interessante. Essa pergunta foi enviada pelo Jean, mas não é o Jean Suíça, é um outro Jean. Ele mandou pelo canal Geral, no nosso Slack. Uma pergunta interessante, feita pelo Eduardo Nunes. Por que o povo demora tanto para sair dos callbacks e para Generator e Promises? Eu acho que Promises não demorou, tanto que antes do ECMA 6, ou 2015, né? Que eles estão chamando agora, resolveram mudar o nome, ser fechado, né? O Promises já estava, assim, meu, super solidificado na comunidade, assim. Generators é uma coisa mais... É, o Generators, na verdade, ele não necessariamente precisa ser usado com um callback, né? Então... Generators é aquele que tem o yield, né? É. Isso. É, misturas com o Promises é fantástico. É, exatamente. Mas eu acho que parte disso vem por causa... Bom, para quem está programando em Node, a lib do Node é só callback, né? Então eu acho que você sai já programando em callback. Talvez seja um pouco por causa disso, assim. A hora que você vai falar assim, putz, será que eu vou usar Promises? Mas, pô, no Node não tem Promises. E aí, o que eu faço? E aí você vai, bom, se o Node está usando callback, eu vou usar callback. Sim, sim, sim. Isso era até uma coisa que eu ia falar, né? Porque a gente começa a aprender Node pela documentação, querendo ou não, né? Talvez não pela documentação, mas vendo os exemplos. Mas chega numa hora que a gente vai precisar ver a documentação. E a documentação, ela é um ponto de referência, óbvio. É, isso é um problema, né? Assim, mudando um pouco de assunto, mas a documentação, ela te leva para um código muito simples. E as pessoas, muitas vezes, acham que esse código é o código que você deveria colocar em produção. Isso é um problema. E aí, legal, tudo bem, você aprende ali as Libs, mas não, pessoal, não é... Boa arquitetura, é, boa arquitetura. O dia que eu encontrar uma documentação com boa arquitetura, cara, eu vou imprimir e vou, sei lá, guardar. Fazer um quadro, né? Fazer um quadro. E até porque aí a pessoa aprende a programar, né? Ela leva um laço daquele callback lá. Pô, começa a chorar para aprender callback. E aí, quando finalmente aprender o callback, aí vem alguém e esfrega na cara dela. Olha isso aqui, tem promises aqui. Olha que bonito. E aí, já é um paradigma todo diferente. Tem que aprender totalmente, se não 100%, pelo menos uns 80%. Vai ter que reaprender a fazer essa programação assíncrona. Tem que reajustar a cabeça de novo. Fazer tudo aquilo que ele fez com os callbacks. Então, é bem complicado. Eu lembro que teve até uma pull request no repositório oficial do Node, faz um tempinho atrás já, que alguém refez toda a API com promises e mandou a pull request. E aí, foi aquela discussão. Putz, vamos aceitar, não vamos aceitar? Não, mas o padrão do Node é callback. Não, mas promise é melhor. E aí, ficou aquela briga. Eu acho que faz sentido o Node ser callback. Porque, vamos pensar assim, em termos de arquitetura, o Node está lá no mais low level. E aí, no low level, você tira qualquer possível camada de abstração. Você vai no callback. Mas, para desenvolver hoje em dia, a ser que você tenha um requisito muito específico, hoje em dia não faz sentido. É, o tratamento de erro da promise é absurdo, cara. O catch ali é salvador. Isso até é uma discussão não só para as promises, né? Teve várias outras libs que o pessoal pergunta, ah, por que isso não está implementado no core do Node? Por que isso já não vem junto quando a gente instala o Node? É justamente porque é só fazer o npm install, está instalado lá, sabe? Porque não é todo mundo que vai querer usar aquilo. Agora, callback, querendo ou não, é o jeito mais rápido de... O jeito mais otimizado do código rodar e vai estar rodando super bem ali. Não é o jeito mais fácil de fazer, mas é o jeito mais rápido, com certeza. Então... E esperamos aí o S7 com o Async, né? Que vai ficar maravilhoso. Isso, exatamente. Então, se preparem aí para aprender mais uma vez. Reaprender. A programar em código assíncrono de novo, novamente, mais uma vez. Boa. Mas aí vai ficando cada vez mais síncrono, né? É verdade. Mas se a perder é graça, a gente vai ficar aqueles caras velhos lá. Na minha época tinha callback. Eu tinha que lembrar de todos os callbacks que estavam rodando. Na minha época tinha um negócio chamado callback hell. Aproveitando aqui o falar desse tópico aqui, parece ser bem interessante. A gente começou essa semana... Eu não vou lembrar de cabeça, eu sou péssimo com o nome. Mas teve um membro da comunidade, começou lá na lista de e-mail, pediu ajuda para começar a traduzir a documentação do Express. E surgiu aquela questão, né? Ah, será que traduzir documentação faz bem? Será que a gente não vai passar erros para quem está começando agora? Será que eles não devem aprender inglês? Porque lá na frente, talvez, só vão ter o material que está disponível em inglês. E começou a surgir essa questão. E para quem quer programar em Node? É essencial saber inglês? Eu sou suspeito porque hoje eu trabalho em uma empresa global. Então, é... Sim. E eu acho que quem trabalha com tecnologia tem que saber inglês. Mas, talvez, para essas libs que são entry points da tecnologia, acho que é legal ter em português. Não diria que ter tudo em português, acho que não faz sentido. Mas, para começar, para quem está começando, é legal ter em português. Mas, assim, se você pretende ficar na área de tecnologia, aprende inglês. É, eu acho que o inglês, assim, não está mais limitado. A gente não pode limitar a área de tecnologia, né? É, não tem. O inglês é... Tem que aprender inglês. Tipo, no final. Exatamente. Tem muita discussão sobre isso, assim. Tem que aprender inglês. Pronto. É, por mais que sempre que apareça um projeto desse, por exemplo, fazer a tradução da documentação do Node, fazer a tradução da documentação do Express, sempre que aparece esse tipo de projeto, eu super apoio, né? Putz, vamos fazer isso daí. Porque, querendo ou não, tem gente que talvez está começando agora, que nem sabem os requisitos para ser um programador, mas... Poxa, por que JavaScript não pode ser a primeira linguagem dele, sabe? Por que tem que ser PHP? Por que tem que ser qualquer outra linguagem? E realmente não tem material em português. É pouco, se não nulo, sobre algum assunto específico, né? Então, eu acho que qualquer projeto que surja sobre tradução é super válido. Mas sim, a pessoa vai precisar de inglês num certo ponto. Não vai fugir disso. Mesmo sabendo a importância do inglês, assim, né? Acho que nada substitui a língua nativa da pessoa. Tanto é que a gente está conversando nesse podcast em português e não está conversando em inglês, né? Ainda bem, porque senão ninguém ia atender nada no meu inglês. Então, conseguir transmitir as informações em português para atingir o maior número de pessoas, eu acho super legal, assim. Então, cara, traduzindo para português, uma documentação, manda bala. Porque se isso for atingir mais pessoas, é ótimo. E aí o cara pode vir com aquele argumento. Ah, mas aí o cara vai ficar um pouco preguiçoso, não vai aprender inglês. Mas, cara, esse cara vai ser eliminado, um cara preguiçoso, vai ser naturalmente selecionado para ser retirado desse meio, porque as coisas estão girando muito rápido, assim. Então, se for facilitar a pessoa entrar e ela falar, putz, é isso que eu quero, ela vai até o infinito, cara. Ela vai aprender inglês porque ela vai notar que quando ela pesquisar uma coisa no Google, ela vai achar, sei lá, mil resultados em inglês e um resultado em português. Até porque o trabalho de tradução é custoso, né? Então, não dá para traduzir tudo. O que a gente vai conseguir traduzir ali, o esforço da comunidade, vai ser os principais, os mais usados. Depois que a pessoa começar a entrar em outros módulos ali, ela vai precisar no inglês, não vai ter como. Eu acho engraçado porque a gente fala, poxa, eu vou documentar uma... Eu vou traduzir uma documentação, isso deve ser fácil. Mas surgem mil e uma dúvidas ali, por exemplo, será que eu traduzo isso? Será que eu não traduzo aquilo? Talvez eu sugeriria até não traduzir as palavras-chave, as entidades, assim. Porque eu acho que vão aparecer palavras bem estranhas, assim. Que nem pegar uma música em inglês e traduzir para português, assim. Fica ridículo. Não, exatamente. Quando o pessoal está programando, está traduzindo, eu sempre falo para eles, ó, vocês traduzem o que vocês quiserem, mas não código. Código não se traduz. As palavras-chave do código não se traduz. Se a gente falar, na documentação, falar, ah, isso aqui vai chamar um callback, vai traduzir, isso aqui vai chamar um me ligue de volta. Sei lá. Ou essa promessa. Não, e nem só isso também. Às vezes tem muitos exemplos, né, que o Hello World, né, deixa Hello World, não traduz para Olá Mundo, deixa Hello World. Tem muitos exemplos que falam de books, né, livros, deixa books, não traduz para livros, porque senão vai virar uma, vai ter que fazer, renomear arquivo, nossa, vai ficar uma bagunça. Então, traduz aquilo que a pessoa está falando, mas não código. Simplesmente assim. Tem uma pergunta aqui que o Leonardo Vieira Neto fez pelo nosso GitHub, ele pediu para a gente comentar sobre a resistência que as grandes empresas têm na adoção do Node. Isso é uma coisa que eu também vejo por aí. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso? Tudo que é novo, né, tem resistência. É, pelo menos, por exemplo. É, não tem a... É resistência à mudança, não é resistência à Node. É complicado. Mas, ao mesmo tempo, você vê os exemplos do eBay, da Netflix, e todas as gigantes lá usando o Node. Então, assim, o ecossistema é cada vez maior. O grande problema para as grandes empresas são dois. E aí, porque estava na área de consultoria e a gente chegou a prestar consultoria para algumas empresas grandes e um ponto é suporte. As empresas grandes estão acostumadas a com a compra de uma tecnologia vir junto o suporte, a SLA, que a gente chamava de vender a culpa. Quem é o culpado? Entendeu? No mundo open source, você não tem o culpado. Isso é muito problemático para esse pessoal. É quase um termo de garantia. Exatamente. Mas, não tem como, né? Open source está aí e o pessoal não tem muita opção. E a garantia vem muito do exemplo, né? Então, olha, primeiro que tem empresas que dão suporte. Então, tem Strongloop, tem a... Não vou lembrar de outras, mas Strongloop, eu lembro que é uma das que a gente chegava com... Olha, tem essa empresa que dá suporte a Enterprise. Ah, o NodeSource também faz isso. Então, isso já, putz, legal. Se precisar, a gente tem... E depois com os exemplos das grandes empresas que estão usando Node em produção com uma quantidade de linha de código de Node bem grande. Então, isso eu acho que ajudava a diminuir um pouco a resistência. Mas, acho que é mais do que a tecnologia em si. Acho que é a novidade em si. É, até tem uma parte que eu vejo que o pessoal que está de fora observando, eles talvez pensam isso errado, mas não é só porque surgiu uma tecnologia nova que a empresa tem que mudar. Então, se... Lá está com Java. Se lá está com Java e está funcionando legal, eles não são obrigados a implantar Node lá para eles, sabe? Então, mas eu acho sim que se a empresa está disposta a mudar, se ela está vendo que tem uma necessidade de mudança ali, aquela tecnologia não está atendendo, acho que sim, tem que mudar o paradigma da linguagem ali e por que não Node, né? Mas sim, se houver uma resistência nessa parte... Na minha visão, acho que tem dois tipos de empresas. Mais ou menos, ela se divide entre empresas que construíram uma solução em pedaços, com uma arquitetura que é possível evoluir ela e trocar ela, só que tem empresas, principalmente do passado, que construíram um bloco maciço que a pessoa que fez o início desse bloco não trabalha mais lá, não tem documentação, é o famoso legado e, cara, como é que tu vai... Total. É, como é que tu vai levar para o banco e falar, ô, banco, por que tu não muda tecnologia para Node? Eu já tenho comentado sobre microserviços e tal, mas é isso. É isso aí, cara. Tipo, como é que uma empresa dessa vai fazer? Eu não sei. Por isso que elas não resolvem tão bem. E empresas novas conseguiram, elas pegaram já uma época que as pessoas notaram assim, ah, putz, uma boa arquitetura tem essas características. O Davi é muito bom de microserviços, ele vai fazer um podcast só sobre isso depois, hein? Que fica muito mais fácil de mudar, cara. Põe um serviço em Java, põe um serviço em Node, põe um serviço em, sei lá o quê. E ajuda você a, sei lá, o que vai vir amanhã, né? Exatamente. Então, já está pronto, né? Você está, já a sua arquitetura está quebrada. Tem uma discussão, se é monolítico primeiro, depois quebra, mas o fato é que as grandes empresas elas já têm uma quantidade de código grande, então é ok para elas quebrarem em serviços menores. Isso geralmente é um jeito de colocar Node também. Ao invés de a gente continuar o monolítico, vamos criar esse módulo novo fora, para quem está discutindo com o chefe como usar Node na empresa, essa é uma abordagem impossível. Pegue esse módulo, faz separado, cria as pontes possíveis lá, faz API, e faz em Node. Esse é um jeito de já começar a colocar a sementinha lá dentro da empresa. É, não fala que é JavaScript no servidor, fala que é um sistema... Sistema assíncrono de processamento. É, exato. E essas empresas grandes aí, quando elas adotarem o JavaScript, elas vão começar fazendo JavaScript puro, TypeScript ou CoffeeScript? Nossa, isso aí pegou pesado. É colêmica, CoffeeScript é o futuro. Cara, eu defendi o CoffeeScript bastante. hoje em dia é complicado. Eu gosto... Bom, eu passei por uma das linguagens que eu passei, foi o Rub e o Framework Rails. Eu acho uma linguagem bonita, assim. Eu acho... Com certeza. Gostava de programar. E por mais que eu goste de JavaScript, eu acho a síntax feia. E a... Putz, Coffee tinha os dois... A coisa boa dos dois mundos, né? O fato é que hoje eu não defendo mais com tanto fervor, assim, eu acho que os novos projetos lá que a gente tem feito em JavaScript, acho que todo mundo já meio que decidiu por esse caminho, que o problema é que, e aí talvez seja um problema da comunidade do CoffeeScript, é que eles decidiram não acompanhar a evolução do JavaScript. Não fica claro qual é a estratégia de evolução do Coffee. Antes ele estava muito colado no JavaScript, era quase um depar, era só uma mudança de síntaxe. E agora com ES6, ES7, não está claro como eles vão evoluir. Eles têm algumas premissas lá de projeto que não permite que eles adotem todos. Então, como eu vou implementar o ASSYNC, mas ele tem que ser compatível com, sei lá, uma VM do Internet Explorer 6, sabe? Não dá para ter tudo. e eles querem ser o mais compatível com todas as VMs de JavaScript possíveis. Aí vem a decisão que a gente tem que fazer, tipo, se o seu projeto encaixa nesse perfil, beleza, mas normalmente você quer ter o máximo da linguagem possível, né? E, pô, JavaScript está trazendo cada vez coisas mais legais e aí acho que o CoffeeScript fica meio fora. Hoje em dia, com Babel, eu acho que, meu, você tem todos os benefícios, assim, você tem você pode programar em S7 hoje, correndo os seus riscos, mas... Em produção. Em produção, é, não sei, mas... Mas você tem esses... Hoje eu acho que é JavaScript, não tem nem... No meu ponto de vista, acho que agora com S6 ou S2015, né? Ele já deu uma limpada bem bacana no código já, ele está muito mais claro do que estava antes. Então, acho que aos poucos essas... No que que o CoffeeScript era bom, já foi ficando passado, exatamente como eu tinha dito, né? Agora, o TypeScript, eu nunca usei, eu acho que ele é um superset do JavaScript, se eu não me engano. Eu gosto da ideia, eu acho que até, assim como o CoffeeScript influenciou o S6, eu acho que o TypeScript tende a influenciar o JavaScript, porque, tipo, às vezes é bom. Tem cenários que, tipo, é legal, a gente ajuda. Acho que as linguagens foram pro tipado e às vezes não tipado. Eu acho que, no geral, o que a gente está acostumado a usar e precisar é normalmente não tipado e de vez em quando tipado. Eu acho que isso, o TypeScript tem influenciado, talvez influencie no, sei lá, S8, sei lá, em algum momento. É, o meu caso foi, eu acho que o caso da maioria do pessoal começa a usar CoffeeScript, que quando eu comecei com JavaScript, eu não me dei conta que eu não sabia JavaScript. Então, pra mim, fazia uma falta enorme, não ter classe. Como é que eu vou estruturar isso? Eu não estou entendendo. Um objeto vai ser minha classe? Não, isso está errado. E aí eu olhei pro CoffeeScript e estava, putz, isso vai rodar dentro do Node de ter classe lá. E tem outras coisas lá que na minha linguagem antiga tinha. E aí eu comecei a programar, fiz uns dois ou três módulos com CoffeeScript, gostei, bacana, funcionou super certo, mas de uma hora pra outra eu resolvi aprender JavaScript. E eu fiquei que eu não precisava de classe, porque eu funcionava legal sem classe. Então, o motivo pelo qual eu fui aprender CoffeeScript, caiu, não tinha por que continuar usando. E aí eu parei de usar, simplesmente foi isso. não sei se foi certo ou errado, mas pelo menos foi o meu caso. Tem outra coisa do TypeScript que o Angular está sendo construído em TypeScript. Verdade. E acho que eles vão solidificar muito aquela questão da... Não é Annotations, Annotations é do Java. O JavaScript tem um outro nome, como é que é? Decorator? Decorator, né? Isso. E agora, cara, fechou isso. Acho que vai virar padrão, assim. Foda, né? Porque o Angular vem de uma cultura Google, que vem de uma cultura Java, né? Isso que mata. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que sai daí. Daqui a pouco a gente fala de Java, a gente vai estar programando em Java. Pô, vou dar uma olhada nessa linguagem. Vamos começar a aprender Java aí, pessoal. Aí o JS Node.js ou Node.js? Acho que agora já era, né? Não tem mais. Acho que agora já ficou, né? Já ficou. Eu acho que quem começou a participar desse mundo aí nos últimos... Não sei quanto tempo falha, mas acho que no último meio ano pra cá, pode ter notado que havia duas... duas fontes bem fortes de JavaScript no lado do servidor, que era ou o IO.js ou o Node.js. Pra quem ainda não sabe, o IO.js surgiu por uma briga, entre aspas, interna dentro dos organizadores, dos core committers do Node.js e eles notaram que a Joint não estava acompanhando todas as ideias que eles queriam botar dentro do Node. E o que eles resolveram fazer foi um fork do Node e criaram o IO.js. Mas um tempo pra cá, quando a Joint viu que não ia conseguir segurar o Node, que estava todo mundo... Todo mundo não. O pessoal aos poucos estava começando a migrar pro IO.js. Eles resolveram liberar o Node pra uma foundation, pra criar a própria foundation. E dentro dessa foundation, eles resolveram fazer o merge de novo com o IO.js. Então, ficou uma coisa bem estranha. Agora o Node da versão 0.12 vai passar pra versão 4. eles estão considerando todas essas versões que lançaram do IO.js a 1.0 até a 3. alguma coisa como versões do Node também. E a próxima versão do Node ela já vai ser 4.0. Então, não precisa mais se preocupar com IO ou Node. Vai ser tudo a mesma coisa agora. Falando em adoção do Node em empresas grandes, um dos motivos que o pessoal falava, tipo, putz, mas eu não vou colocar isso em produção. O negócio está em 0.2. Bom, pronto. Agora tem que estar na versão 4. 4 vezes mais. Não vou mais nem discutir sobre isso. É um alívio pra mim, cara. Nossa, cara. O que tinha de gente nos meetups que olhava pra mim e falava mas, cara, o Node nem está estável ainda. Não está na versão nenhuma 1.0 ainda. Como que eu vou usar isso? Pronto. Resolvido. Pronto. Resolvido. Não me perguntei mais sobre isso. Eu acho que assim, mesmo que a pessoa não gostasse da ideia de usar o IO.js, em produção, acho que todo mundo apoiou o que estava acontecendo, assim. A movimentação foi muito importante, eu achei também. É a beleza do open source, né? Dos officers livres. Você tem lá uma... São pessoas. Fantástico, assim. Eu acho que quando está dando certo, no caso do extremo, eu acho que precisou ter o IO. Então, eu acho que usa o IO? Não, a questão não é. O IO, ele teve seu propósito ali, serviu bem, vamos voltar para o Node agora. E aliás, ele vai continuar tendo o propósito dele, que a ideia deles é continuar o IO.js como uma fonte não estável para versões futuras do Node. Então, tudo que o pessoal quiser testar vai ser lançado primeiro no IO.js. Aquilo que ser estável, que o pessoal notar que pode ser usado dentro de grandes projetos, que nada vai quebrar, vai ser importado sempre para dentro do Node. Então, acho que ficou uma estrutura bem bacana e está seguindo no caminho certo. que nem o David falou, acho que foi essencial ter essa quebra aí de... Essa quebra da comunidade precisou ter isso, foi o gatilho principal para isso ter acontecido. É importante. Senão, até hoje, talvez nem a versão 0.12 estivesse aí no ar. A gente estava na DRs ainda. Não, não dava. A Joy, não sei o que aconteceu lá, qual que foi a... A gente não tem essas informações, mas é... Vamos começar com conspirações aqui agora. Eles estavam a ponto de ser comprado pela Oracle. Pelo amor de Deus, cara. Então, aí vai ficar tipo mais que ele, né? Que evolui. Ou Java, né? O Java de novo. De novo. Já parou de falar mal do Java. Podcast do Java. Vamos pichar o muro da tua casa. Certeza. Último assunto, então, para a gente terminar aqui antes de se despedir. Quem está procurando emprego para trabalhar com Node? Procura onde? Cara, acho que primeiro, antes até de procurar, a pessoa deveria se expor melhor. assim, cara, constrói projetos legais e coloca no GitHub. Monta uma página legal também, mostrando esses projetos para... Para quando... Porque assim, eu não sei se vocês analisam o currículo, assim, sabe? Tipo, claro que tem a leitura do currículo, mas eu acho que é muito mais importante poder entrar no GitHub do cara e ver os projetos dele para, tipo, já ver o código do cara, assim, sabe? O currículo é aquela coisa formal que precisa ter, sabe? Precisa ter, total. Eu estou aqui, esse sou eu. Mas eu acho que isso só se encaixa também em empresas mais atualizadas, assim. Empresas mais tradicionais precisa ter o currículo muito bem... e principalmente participar da comunidade. Não falo só no OdeBR, mas qualquer comunidade, nem que for a comunidade local de JavaScript, se tiver alguma na cidade, participa, tem que se expor, tem que levantar a bandeira e dizer, olha, eu estou aqui, eu consigo trabalhar com isso e eu estou à procura de empregos. Acho que esse é um dos primeiros passos. E a NoodeBR, por ela ser uma comunidade com abrangência nacional, é bem importante o pessoal entrar também, ajudar a participar, ajudar participando. tem muita gente que tem dúvida para tirar, entra lá, ajuda as pessoas, entra no canal Jobs, hashtag Jobs, nosso Slack, fala a URL de novo, é slack.nodebr.org e dá um hello lá, diz que sabe fazer Node e que está querendo programar, ganhar dinheiro com isso. Boa. Tem as listas, né? Tem a lista do Node.br, tem os grupos no Facebook, no Facebook, tem vagas de Javascript. Não posso ter vagas no Javascript Brasil que eles ficam bravos. Sério? Tem que colocar no Javascript vagas. Boêmica! Eu acho que o Davi foi o banido. Mas tem esses grupos, o que mais? E sim, tem que se expor, tem que... currículo hoje em dia, você faz rapidinho ali no LinkedIn, não tem muito segredo. Agora, quanto que... Aí eu posso falar um pouco do que a gente está procurando, né? É gente que gosta de resolver problemas, é gente que é apaixonado por tecnologia, por computação, e aí, geralmente, quem tem essas características já está meio que... ou quem não tem essas características faça seu git, faça sua pagininha, faça seu projeto open source, brinque... É, o boca a boca é muito forte, né? Quando começa a se expor na comunidade, sempre fala, putz, se abre uma vaga, tipo, cara, dá uma olhada naquele cara lá, sabe? Você entende, tá ligado? Pô, aquele cara lá parece bom, sabe? Ajuda, envia um for requests. É, ajuda, ajuda muito. E quem quer trabalhar na Scoop? Como faz? Scoop.com, tem um link lá, trabalhe conosco, ou se não, manda um e-mail pra mim, davi, quando eu mudo no final, arroba Scoop.com, temos várias vagas, front, back, senior, junior, estamos procurando gente boa. E lá na Pagar, tem vagas também? Tem, tem. Lá a gente tem um processo bem interessante, assim, a gente não, a gente sempre está contratando, mesmo até quando não precisa, porque a gente acredita que encontrar pessoas boas, ou até pessoas excepcionais, é tão difícil, que se encontrar, cara, contrata, e depois a gente vê o que... Traz pra dentro. É, traz pra dentro, e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Mas lá tem vagas abertas, mandar um e-mail pra venha para arroba pagarme, pagar.me, né? E hoje a gente está mais procurando pessoas de infraestrutura, né? DevOps, que é uma coisa que a gente aposta muito lá, sempre está super enxuto, e sempre apostar em automatização, ao máximo. E, cara, front-end, a gente está precisando hoje bastante, e back-end também, cara, tudo. Analista de banco de dados TXT. Exatamente, esse precisa, está difícil de achar, cara. Perfeito em Node, está tudo bem. É, procura, procura, tudo assíncrono, tudo resolve com assíncrono. Beleza, então é isso aí, pessoal, acho que a hora que você estiver escutando esse podcast, já vai ter passado o meetup deste sábado, dia 29, mas eu vou deixar meus agradecimentos aqui, então, para o pessoal que está organizando o evento Sábado Geek, eles ofereceram uma sala lá para a gente fazer o nosso evento agora, nesse sábado, e deixar aí o meu muito obrigado para eles. E é isso aí, a gente vai tentar fazer esse podcast de 15 em 15 dias, e vamos ver o que surge aí nos próximos 15 dias. Quem quiser contribuir, é só entrar lá no Slack, mais tarde eu vou criar um canal lá, hashtag podcast, pode entrar lá e enviar ideias, ou pode mandar para o nosso GitHub também, que é o github.com.br, Node.br, barra podcast, é só entrar lá e mandar as ideias, e é isso aí, agradeço os dois por terem vindo aqui, agradeço todo mundo também que está escutando a gente, e muito obrigado, galera. E aí Legenda Adriana Zanotto